Falar com a Simone, que atendeu a ocorrência agora, a vítima, segundo informações, teria acontecido uma confusão ali na caixa e acabou sendo agredida. Simone, como é que aconteceu, as informações que você teve sobre essa situação? A princípio que seria uma vítima de espancamento. Chegando no local, realmente procede a informação. Houve uma pequena confusão no interior da agência bancária, ali nos caixas eletrônicos, um desentendimento entre os clientes na fila e uma acabou agredindo a outra fisicamente. Não sei se com um pedaço de pau não via o material ou uma bengala dando uma pancada forte na cabeça da vítima, que tem um edema galeal na parte da frente da cabeça, apresenta tontura e, assim, todo o emocional abalado, a pressão alterada por conta dessa situação. Será que aconteceu, alguém pulou a fila e aí acabou acontecendo essa situação, dessa briga aí? Mas a partir de agora o procedimento é o senhor? Então, o procedimento agora é com o pessoal da emergência, né? Exames de imagens, medicamento, observação, é o protocolo da emergência. Agradecer pelo trabalho de vocês, atendendo contigo a sua ocorrência? O condutor Marcelo.